E aí, Gustavo Remix, Oficial Azul de de planta, desvaiada a feira Aqui nesse quarto, sozinho com a flor Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Aqui nesse quarto, sozinho com a flor E aí, Gustavo Remix, Oficial E aí, Gustavo Remix, Oficial E aí, Gustavo Remix Aqui pra ter, aqui pra ter E aí, Gustavo Remix, Oficial Quatro de lembrança, espalhada a feira Aqui nesse quarto, sozinho com a flor Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Aqui nesse quarto, sozinho com a flor E aí, Gustavo Remix, Oficial E aí, Gustavo Remix E aí, Gustavo Remix E aí, Gustavo Remix, Oficial E aí, Gustavo Remix E aí E aí E aí